Isso que é bom, mas se eu tô nego, eu vou ser alemão E agora tu vai cair numa ropa, tá? Esses avaios não para com fogo Riqueza e bens, jovem deita fazendo hierarquia Vim na Bahia, meu bem, pra pegar grana eu tenho memoria Deu me em cima da grana do chão Tô vivendo, joguei na mão O nego parece que é bom Sigo sem ser com o moletom Nunca saio perdendo, não Lembra minha tentação Yeah, adeus no coração Isso que é minha motivação Motivação Minha motivação Minha motivação Minha motivação Parece que é bom Motivação Minha motivação Minha motivação Parece que é bom Minha motivação 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 Obrigado.